Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, 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 muito legal E um vídeo que vocês me pediram bastante E por isso eu falei, vou levar Que é eu reagindo a minha primeira playlist de funk Vem, pra quem não sabe Eu, tipo, apareci no YouTube quando eu postei essa playlist Porque eu tinha feito o meu canal E aí, essa playlist foi o terceiro vídeo que eu postei Porque o primeiro foi me apresentando O segundo foi 50 fatos sobre mim E o terceiro foi a playlist com dança E velho, estourou, ganhei mais de 100 mil seguidores Mais de 100 mil inscritos aqui no YouTube Com essa playlist, o vídeo bateu um milhão de views Se eu não me engano ele tá com 3 milhões Não lembro E eu vou reagir a minha playlist de funk Tem muito tempo que eu não vejo Que eu não vi esse vídeo Então vai ser, tipo, tudo que eu ver aqui Vai ser uma surpresa, eu acho Eu vou ficar, tipo, mano Amada E é isso, espero que vocês gostem, deixa muito like Que aí eu posso trazer outros vídeos desses aqui no canal Reagindo não só os meus vídeos Como pode ser os vídeos do Pedro Afonso também Lá no início que eu já vi, vocês pediram bastante Pra mim, pra eu reagir vídeo dele com a Moeb e tal Não sei o que, porque eu nunca vi Eu não conheci ele nessa época Eu conheci depois Então, vocês que sabem Comentem aí o que vocês querem Ativa o sininho pra não perder Nenhuma notificação de vídeo O YouTube às vezes não notifica E pra você receber as notificações Você precisa ativar o sininho Que sai visto da terça, quinta e domingo Às 7 horas da noite aqui no canal Fechou? Me segue no Instagram Arroba Virgínia Colocando aqui na tela E, gente Se inscreve pra gente bater 4 milhões Antes de 2020 Por favorzinho Eu peço muito pra vocês De coração mesmo Pra compartilhar com todo mundo Pra gente bater 4 milhões E aí eu vim fazer um desafio aqui Pode ser um desafio muito pesado Não sei se que vão decidir o que eu vou fazer Fechou? Então se inscreve Já tô aqui com o vídeo aberto E galera Eu não sei Quantas views tem Porque eu não consegui achar o meu vídeo Vocês acreditam? Eu não consegui achar o vídeo Que eu postei Procurei, procurei Não consegui achar Porque é tipo o terceiro vídeo do meu canal E tipo, tava baixando assim no YouTube Parece que bugou Chegou numa parte dos vídeos Que ele não baixava mais E eu coloquei Playlist de funk Virgínia Playlist de funk mais dança Virgínia Playlist E não aparecia o que eu postei Aparecia de outras pessoas repostando Então eu acabei pegando aqui A tela de outra pessoa Que repostou E é isso Bora começar Aquela época Eu editava tudo E eu gravava tudo sozinha Tá, amores? Então bora Cheguei Cheguei Oi, amigos Hoje Como vocês podem ver aqui Meu título É playlist de funk Que me pediram muito E eu amo muito Funk Então... Vem! Como vocês podem ver aqui no título Minha playlist de funk Que vocês me pediram muito Eu falei isso? Que vocês me pediram muito? Gente... Oi, amigos Hoje Como vocês podem ver aqui Meu título É playlist de funk Que me pediram muito Me pediram muito Duas pessoas que me pediram Ai, eu sou péssima Foram duas pessoas Que falaram pra fazer Mas aquilo pra mim Já era de muito, né, gente? Pelo amor de muito Então Eu sou muito feliz De fazer E era me dar um boné A gente tinha que comprar um boné Só que não deu pra ir no centro Lá Comprar um boné Era pra mim Tá com boné O português tava em dia Graças a Deus Esse chifreio Tem algum pouquinho a ver com funk Esse chifreio Tem algum pouquinho a ver com funk Eu era péssima Entendi Tô zoando Fá que ele Eu sou só A família vai me xingar Porque eu tô fazendo funk Porque funk Eu tô falando de funk Tem dança Tem decente Tem tudo Mas eu tinha que fazer Porque eu amo funk Pediram muito E aí eu tô fazendo esses funk Na minha playlist de funk É aquelas músicas que se dá pra dançar Tem outras Só que eu vou colocar As que eu mais gosto pra dançar Por que eu falava assim, velho Tipo, pausadamente Tipo, travando Eu ainda falo assim às vezes Mas não no vídeo Eu falo assim pessoalmente Mas é que eu tô falando em vídeo Que gastura Eu faço outra playlist Com funk Tipo Que dá pra ouvir assim No seu computinho Entendeu? Então O primeiro funk É da Anitta O movimento da sanforinha Vai produção Eu sou a produção Eu sou a produção Tô zoando Nem tem produção Ah, fala produção Eu sou a produção Eu sou a produção Eu sou a produção Realmente, é assim até hoje Eu sou a produção Os meus vídeos E eu tenho câmera Mas eu já dei uma atualizada Eu tenho aquela crescida Já tem câmera E a gente Eu sou a produção Então eu sou a produção Eu sou a produção Vocês pensaram Que eu não ia rebolar Minha bunda hoje, né? Arpe O nosso amor bem Correi É de vestidinho branco Com uma blusinha amarrada Pra ficar bem princess E não ficar tão vulgar Mas eu estava com um arquinho De capetinho O que eu queria da minha vida, gente? Alguém me explica Mas enfim, né, amores? Gente, livrinho Vai ser também não para Vem Esse vídeo de 2016, tá, gente? Então são músicas funk de 2016 Galera que escutava funk em 2016 Vai ter aquela nostalgia batendo aí Eu era a mesma coisa Tá, berilhas Eu era a mesma coisa Que eu sou hoje Só que hoje eu sou um pouco mais descontraída Sério Terceiro funk É do ex-menor do VG Ponto 30 do... Mó Nossa, esquece, véi Eu dançava demais, véi Não Você era um pouco tímida Mas eu dançava muito Que isso E outra Esse vídeo de playlist, gente Teve tanto comentário maldoso Tipo, minha mãe ficava lendo Ela fez eu desativar os comentários E foi nesse vídeo Que o Pedro Afonso comentou um ponto Foi lá e comentou um ponto E eu tipo, mano Que isso E ele tava com a foto do Minecraft Ele gravava vídeo de Minecraft ainda Foi nesse vídeo Foi nesse vídeo, velho Que isso O quarto forte É deles PH Tudo tão perfeito Nossa Ai, meu Deus do céu Eu tenho orgulho de você, minha filha Tô zoando Nossa, aquela que já fica emocionada Nossa, gente Não Eu gravei o vídeo sozinha Eu agitei o vídeo sozinha Eu fiz tudo sozinha E o vídeo estourou Amor, eu posso dizer que esse vídeo estourou Eu dormia com a tela do meu computador ligada Naquele computador de inscritos, sabe? Online Tipo, aqui que conta na hora Eu dormia com ela ligada E aí eu acordava A primeira coisa que eu fazia, véi Era tipo, olhar pra tela Eu não acordava e ia pegar o celular Não Eu olhava pra tela do meu computador Pra ver quantos inscritos eu tava E foi subindo Tipo, eu ganhei 100 mil inscritos Tipo, em 3 dias, véi Foi sinistro E eu ficava, tipo, super emocionada, né? Véi, nossa Eu não queria fazer mais nada da minha vida Essa é muito bom Juro Essa é a época E eu morava em Portugal, né, gente? Essa é a época Eu, tipo, ficava sozinha e tal Com os meus pais e tal E, tipo, nossa Pra mim foi, mano Muito, muito, muito bom Tipo, me ajudou muito Fiquei muito feliz, sabe? Fiquei, pra quem não sabe Em Portugal eu teve uma época Que eu fiquei depressiva Mas, enfim Não veio ao caso Gente, olha minhas pernas Olha minhas pernas Olha minhas pernas Sem boca, sem dente Aqui, tava, tipo, puríssima Que isso? Que isso? Hoje eu liberar Fuxingar também Hoje eu liberar tudo Hoje eu fuga Que isso? Gente, gente Que isso, gente? Que deslegal Tô zoando Que isso, gente? Eu falava as coisas Eu falava, tô zoando Hoje é sexta, gente Tipo, era realmente isso Eu tô zoando Tipo, meu Deus Quanto foi ver? Tá, foi? Aí Desde 2016 que eu falo isso, véi Porque é de música Vocês viram? Ó, meu canal tá igual jato Por cima das noites Quando você ver já passou Ó, o canal do Pê tá igual jato Por cima das noites Tá vendo? É, tu Gente, esse funk Ele é muito, 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 muito antigo Só que pra dançar, galera Você dança assim Ó O seu, o crush Eu não sei falar assim Mas eu acho que é só O crush O que é isso, gente? É essa que eu pego Essa música é muito boa pra dançar A galera se envolve Ó, a galera A galera se envolve, mores Gente, sua cunha Ela é notícia Mas é boa É notícia É Esse magrinho tem esse nanchinho Mexe no 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 Não, essa é boa No YouTube Então é assim Vocês procuram lá Que vocês vão achar Só um DJ Só um DJ Ó Ó Eu tirei a blusa, viu? Nossa, gente Eu era Eu era top Ó Foi curto Gostei Chifre Chifre Ó Ó Ó Amada Eu vou tentar postar E é isso Gente, que fofa Sério Gostei demais Juro Tipo, fazia tempo que eu não tinha visto Eu não vi essa playlist Tipo, o completo Eu vi as vezes as pessoas postando alguns takes Mas, nossa Que engraçado, velho Não mudei muita coisa Tipo, continuo gostando de punk Continuo gostando de dançar Nossa, ele era um pouco mais tímido Parece Ou não Mas, porque tipo, também era o meu terceiro vídeo Terceiro vídeo que eu tava fazendo na vida Ou seja Mano Favou, né? Mas, nossa Sério Nossa, eu tô em chão Até agora, eu juro Mas, enfim Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem ainda não tinha visto aí Minha primeira playlist de punk Tá vendo E se vocês já tinham visto Compartilha com quem não viu Fala assim Olha lá Tá vendo como é que era A gente vai pegar o jeito depois Vamos fazer um canal Que a gente já tá precisando do futuro já, né? Mas, enfim É isso Se inscreve pra gente chegar a 4 milhões Mais rápido possível Hoje, 2020 Vou ficar muito feliz Se a gente bater 4 milhões Desde 2020 Ativa o sininho Pra receber notificação O YouTube não está notificando Então, pra você receber notificação Você precisa ativar o sininho Porque segue o vídeo toda terça, quinta E domingo É 7 horas aqui no canal E segue o Instagram Arroba Virginia Você aqui em cima E comenta aí O que vocês querem que eu faça aqui no canal E tal Como vocês viram ali Eu pedindo também Ideias de vídeo Beijos, amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau